Eu tô com saudades tuas Não precisas de saber Que contigo vou pra lua Não precisas de saber Com o tempo a gente se habitua Não vou dizer Esquecer Que eu tô com saudades tuas Não precisas de saber Que contigo vou pra lua Não precisas de saber Com o tempo a gente se habitua Não vou dizer Vou te esquecer Não faz ouvir, tu vai ver Tu não faz ouvir Tu não faz ouvir Tu não faz ouvir Tu vai ver Que eu vou esquecer Nem vou dizer Tu vai ver Tu não faz ouvir Tu vai ver Tu não faz ouvir Tu não faz ouvir Tu vai ver Tu vai ver Que eu vou esquecer Nem vou dizer Tu vai ver I've been looking for your location Can't feel no motivation I can't feel no motivation Just wanna go outside Screamin' I'm fucking live My mind Ask me when I try to make mine You mine Nobody need to know Noites atrás de noites Nobody need to know Não me perdi foi sorte Nobody need to know Ser forte não é uma forte Fiz de ti o meu suporte Tu foste uma ponta enorme Nobody need to know Entre mim e o meu ego Nobody need to know Vende-te o meu sossego Nobody need to know The man be waiting for you Tudo aquilo que nem sequer eu recebia de mim Mas não precisas de saber É complexo pra entender Com trechos de amor Você e um notebook pra não escrever Pra te dizer Que o essencial é invisível Os olhos pro pernucidade Mas para entender Que eu tô com saudades tuas Não precisas de saber Que contigo eu vou pra lua Não precisas de saber Com o tempo a gente se habitua Não vou dizer Vou te esquecer Que eu tô com saudades tuas Não precisas de saber Que contigo eu vou pra lua Não precisas de saber Com o tempo a gente se habitua Não vou dizer Vou te esquecer Não vais ouvir Tu vais ver Tu não vais ouvir Tu não vais ouvir Tu vais ver Que eu vou esquecer, nem vou dizer Tu vai ver Tu não vais ouvir Tu vai ver Que eu vou esquecer, nem vou dizer Tu vai ver Amém.